Música Que maravilha, muito obrigado pelo carinho e pela audiência Estamos de volta com 6 horas notícias, agora 6h34 Continua mandando mensagem aqui pro nosso WhatsApp 993276649 993276649, manda mensagem, manda foto Já já eu vou interagir com você que tá mandando mensagem aqui com a gente, tá bom? Que agora, agora eu quero falar da denúncia Eu chamei atenção agora há pouco, lá em Benjamin Constant O Ministério Público do Amazonas tá investigando uma situação de nepotismo As denúncias são de que a esposa e o filho do vice-prefeito atuam em cargos públicos Uma vergonha E ainda tem a existência de funcionários, fantasmas em órgãos do município Uma tremenda falta de respeito com a população e uma vergonha pra sociedade Mariana Rocha traz os detalhes aqui na tela do 6 horas A receita médica é apenas rubricada por Renato Luiz Paiva da Silva Que segundo denúncias exercia o cargo de médico de maneira irregular na cidade de Benjamin Constant Ele é filho do vice-prefeito do município, Sebastião Dias A esposa do vice-prefeito, Isonete Costa Moreira, também seria lotada como técnica de controle interno Mesmo sem ter o ensino fundamental completo em um cargo que exige ensino superior Segundo as denúncias, ela nunca sequer compareceu ao trabalho O Ministério Público apura as denúncias contra o vice-prefeito de Benjamin Constant, Sebastião Dias E também as denúncias contra a esposa e o filho dele Inicialmente são ouvidas testemunhas para saber se Renato Luiz Paiva da Silva O filho do vice-prefeito, de fato atuava como médico no hospital público do município Mesmo sem registro no Conselho Regional de Medicina Renato receberia em média 22 mil reais por mês O pai dele, vice-prefeito, teve o salário de médico da Suzã suspenso pelo TCE por acúmulo de cargo Mas ainda recebe como vice-prefeito e também como aposentado pela Funasa Por telefone nós tentamos contato com todos os envolvidos, mas não tivemos nenhum retorno Grave seu recado, você só será tarifado após o sinal Grave seu recado Apenas o prefeito do município se pronunciou sobre o caso Esse rapaz, eu soube ainda há pouco que teria tirado alguns plantões Mas nós já detectamos, eu fui informado pelo meu secretário Já afastamos ele da função E não sou ele como qualquer outro profissional que esteja atuando sem o CRM Esse caso da Isonete nós vamos corrigir com certeza Se houver de fato ocorrido esse ato, nós vamos corrigir com certeza Olha só, embora não seja considerado crime, o que eu acredito ser um absurdo Essa questão do nepotismo é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal Editou uma súmula vinculante de número 13 que trata o nepotismo como uma violação à Constituição Federal E aí meu amigo, é o que eu digo O pessoal acha que está no município distante, está em Benjamin Custan, está em Rio Preto da Eva, está em Presidente Figueiredo, está lá no São Gabriel da Cachoeira Não, ninguém vai ver, ninguém vai ver meu diretor Aí que você se engana meu amigo Aí é que você se engana Porque aqui na TV em Tempo a gente mostra População é que tem prioridade aqui Se tem denúncia a gente mostra E vamos continuar acompanhando esse caso Porque é uma vergonha Não é a questão de se colocar um parente para trabalhar Repito, colocar parente para trabalhar Não é para receber sem trabalhar não Viu vice-prefeito Não é para receber sem trabalhar não Tem que trabalhar Tem que ser honesto Tem que trabalhar de forma honesta em prol da população Porque foi a população que colocou você aí E ó, ainda vou puxar a orelha de sabe de quem? Dos vereadores Que é para fiscalizar Que não estão fiscalizando nada em Benjamin Constant Não estão fiscalizando nada O negócio está solto Para entrega às baratas Infraestrutura Saúde Tem essa situação Aí meu amigo Deixa eu falar com você meu eleitor Meu eleitor quando eu digo assim Nós eleitores Porque está chegando Agora o período eleitoral Esse ano se elege Cargo de prefeito De vereadores De cada município Do estado do Amazonas Você tem uma arma na sua mão que é o voto É você que escolhe colocar essas pessoas lá dentro Então tenha cuidado Avalie O currículo Do candidato Veja se ele já não fez besteira no passado Veja se ele já não é envolvido com Com outras coisas Irregulares Tudo isso Faz a diferença Faz a diferença na hora De se eleger Alguém para comandar A sua cidade Vamos estar juntos Esse ano inteiro E a gente deixa aqui o espaço Do programa aberto A prefeitura Ao vice-prefeito As pessoas envolvidas nesse caso Eu acho difícil Se pronunciar Porque está tudo errado O Ministério Público é que está investigando Então Mas o espaço está aberto Vamos mudar de assunto Falar de coisa boa Vamos falar de esporte Já estão definidos os semifinalistas Do primeiro turno do campeonato amazonense de futebol O Manaus enfrenta o Fasci E o Amazonas Tem duelo marcado contra o Nacional Tassiso Leime Traz os detalhes Dessa tabela Aqui na tela Exatamente O Princesa do Solimões Depois de quatro derrotas seguidas Encontrou o caminho das vitórias E venceu o São Raimundo Por 2 a 0 O time de Manacapuru Deixou a zona de rebaixamento E eliminou o Tufão Desta primeira fase do Barezão Outro jogo que encerrou a rodada Foi entre Nacional e Penarol Lá em Itacoatiara O jogo terminou 0 a 0 E marcou a classificação do Nacional Para as semifinais do Barezão Agora falando dessas semifinais O Amazonas Futebol Clube Que foi o primeiro time a se classificar Vai enfrentar justamente o Nacional O outro jogo será entre Manaus e Fast Clube Os jogos serão realizados na Arena da Amazônia O Manaus vai enfrentar o Fast na quarta-feira, dia 26 E o Amazonas vai enfrentar o Nacional Na quinta-feira, dia 27 Os dois jogos serão realizados às 8h30 da noite Volto com você aos estúdios Valeu, Tassiso Obrigado pelas informações E olha, a notícia triste É que um cantor morreu Vítima de acidente de trânsito Em Boa Vista do Ramos Quem traz os detalhes é o nosso querido Rony Belchior aqui na tela dos 6h Em Boa Vista do Ramos No Baixo Amazonas O cantor Fernando Vieira De 29 anos Sofreu um acidente fatal Quando a motocicleta que ele dirigia Colidiu com um trator O acidente foi por volta das 22h30 Deste domingo Quando ele retornava para casa com o filho Devido a gravidade do impacto Fernando morreu na hora Seu filho sofreu escoriações e fratura no fêmur E precisou ser transferido para Parintins Fernando era cantor da banda Natos do Forró E era muito querido na cidade de Boa Vista do Ramos O corpo do artista está sendo velado na Igreja Assembleia de Deus Por conta de sua morte A Prefeitura Municipal cancelou o Carnaval da cidade Fernando era uma das atrações Triste notícia, né? Aqui deixa a gente As nossas condolências Os nossos sentimentos a toda a família E amigos aí do cantor Infelizmente Uma perda para a cultura local Ó, a gente vai fazer um rápido intervalo Na volta a gente vai falar Da mocidade independente de Aparecida Que foi a grande campeã Do grupo especial do Carnaval de Manaus 2020 Já já eu mostro como foi a festa Lá no centro da cidade No bairro de Aparecida Lá no centro da cidade